Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Good Luck. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí e sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! E para quem ainda não ouviu falar, o Good Luck é um aplicativo da Samsung que por enquanto só serve para a Samsung e não é para todos os modelos que ajuda a deixar o seu celular mais personalizado e mais otimizado. Eu já uso o Good Luck há muitos anos. Eu acho que aqui no canal tem vídeo ainda com o Android 10. Não lembro se 9 ou 10, mas tem uma playlist chamada Good Luck barra Final Lock e lá vocês vão encontrar vídeos super antigos, como eu falei, com o Android 10 ainda. Porém, acho que até 2023 o Good Luck não funcionava aqui no Brasil. Então a gente tinha que usar uma launcher para poder baixar os módulos do Good Luck. A partir de 2023, a Samsung já disponibilizou o Good Luck aqui no Brasil e você consegue baixar direto pela Galaxy Store. A Galaxy Store, para quem não conhece, é a lojinha da Samsung, essa daqui, Store. É só você entrar na loja, fecha aqui a propaganda, vem na busca e digita Good Luck. E ele vai aparecer aqui para você, você toca nele e vai baixar. Como eu já baixei, o meu está para abrir. Após instalar, você vai abrir o aplicativo. Porém, como você ainda não instalou nenhum módulo, vai ser a primeira vez que você vai estar usando, ele não vai aparecer assim para você. É provável que ele apareça com os módulos dessa forma, com essa setinha de download do lado. Porém, se você baixar o Good Luck, abrir e não tiver os módulos, mesmo que seja dessa forma, se estiver tudo em branco, é porque talvez o seu aparelho não seja compatível com o Good Luck, porém, você pode usar a launcher Fine Lock. Aqui no canal já tem um vídeo mostrando a diferença entre o Good Luck e o Fine Lock, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Assim como tem um vídeo ensinando a baixar o Fine Lock e os módulos através do Fine Lock. Porém, parece que a Samsung andou anunciando que a partir da OneWise 7, o Good Luck vai estar disponível em todos os países e você vai poder fazer o download através da Play Store, que é a loja do Google. Como vocês podem ler aqui, o Good Luck da Samsung vai estar disponível em todos os países com o OneWise 7.0 Android 15. Porém, não ficou muito claro se quem não tiver a OneWise 7.0, se quem tiver Android e OneWise inferiores, vai poder encontrar o aplicativo também na Play Store e se quem tiver outros Androids de outras marcas também vão poder usar esse aplicativo. Eu ainda tenho essa dúvida, não posso garantir para vocês. A única mais ou menos certeza, pelo que foi divulgado, é que o Good Luck vai estar disponível na Play Store a partir da OneWise 7 com Android 15. E enquanto isso não acontece, e mesmo que aconteça e não esteja disponível para todos os aparelhos para OneWise e Androids inferiores, eu vou mostrar para vocês como instalar os módulos. Aqui em Makeup, você tem os módulos de personalização. O Theme Park é um módulo super completo, que ele serve para personalizar o tema, nessa abinha aqui, assim como eu personalizei aqui o meu. Ele também serve para personalizar o teclado, para personalizar o painel de controle, para personalizar os ícones, como eu fiz ali também no meu, e para personalizar o painel de volume. Depois eu vou trazer outros vídeos atualizados falando sobre cada módulo. Porém, se vocês já quiserem ir se antecipando, como eu disse, tem a playlist, e eu já falei sobre todos esses módulos, mas claro, em vídeos anteriores já tem um tempinho. Mas mesmo assim, já vale a pena vocês irem lá dar uma olhada. Esse outro módulo, chamado Wonderland, ele serve para fazer papel de parede, em movimento. Você pode aplicar tanto na tela de bloqueio, que além de ter o wallpaper em movimento, você ainda tem efeitos, e você também pode criar o wallpaper em movimento para a sua tela inicial. Você tem também o módulo Lockstar, que serve para personalizar a tela de bloqueio e a tela sempre ativa. Você tem aqui o Kiss Café, que serve para personalizar o teclado. E aí você vai me perguntar qual é a diferença entre o Theme Park e o Kiss Café no quesito teclado. Lá no Theme Park, você só consegue personalizar o teclado. Aqui no Kiss Café, você consegue personalizar e configurar. Você pode vir aqui e criar seu próprio teclado, com as teclas do jeito que você quiser colocar, inclusive já tem vídeo aqui ensinando. Ou você pode vir aqui e personalizar o teclado. Vou mostrar um teclado aqui para vocês. Botei aqui no modo Claro, para vocês poderem visualizar o teclado. Por exemplo, eu consegui colocar teclas diferentes, imagem aqui no fundo das teclas. Enfim, dá para você super personalizar o seu teclado. Porém, como eu falei, você só consegue modificar as teclas através do Kiss Café. Assim como você só consegue aplicar esses efeitos através do Kiss Café. Você não consegue fazer isso com o Theme Park. Somente personalizar. E você também pode criar stickers para usar no seu teclado. Nós temos aqui também o Navistar, que serve para personalizar a barrinha de navegação. Deixa eu só ativar aqui. E vocês vão ver que mudou aqui. E você também pode criar a sua própria barrinha de navegação. Eu não tenho nenhuma pronta aqui no meu A55, mas já tem vídeo aqui no canal ensinando, como eu falei. Você tem também o Home Up, que é um pouquinho mais complexo. Ele tem mais opções, onde você pode trocar a grade do seu celular. Ao invés de você ter 4x6, você pode botar 7x7. Você pode trocar também a quantidade de aplicativos aqui nos favoritos. Enfim, você pode personalizar pastas, fazer várias coisas usando o Home Up. E você pode também usar o Task Changer, que você muda aqui a forma de visualizar os recentes. Temos aqui o Clock Face, que é para você criar relógios para a tela de bloqueio e para a tela de Always On Display. Porém, você precisa do Lock Star para aplicá-los. Temos aqui o Quick Star, que serve para você personalizar a central de controle. E a diferença entre ele e o Theme Park é que no Theme Park você só consegue personalizar, mudar cores. Aqui você consegue personalizar e configurar. Inclusive, botar essa data aqui, mudar o formato do relógio, fazer várias coisas, que como eu disse, já tem vídeo aqui no canal ensinando. E por último, aqui nós temos o Add Lightning, que é para você personalizar as notificações. Você recebe uma notificação, aí uma imagem pode pular, enfim, tem várias coisas bem legais. Você pode colocar sua própria imagem ou você pode usar uma imagem e um efeito aqui disponível. Olha, como vocês podem ver, funciona dessa forma. Tem as imagens, você recebe a notificação e fica aqui, cada um com efeito e uma imagem diferente. Bom, esses são os módulos de Make-Up, módulo de personalização. Nós temos aqui um módulo de Life-Up, que você tem o Head Star, que você pode, por exemplo, tirar um print dando duas batidas atrás do seu telefone ou acender a lanterna com três batidas. Tem o Nice Shot, que eu nunca usei, mas você pode tirar aqui um Screenshot e Screen Recording. Tem o Note Star, que você personaliza também as notificações, a forma como elas aparecem na tela, a importância, a ordem de importância. Você tem o Nice Cat, que eu também nunca usei, que ele diz aqui, Check the causes of unexplained actions on your device. Ele vai checar o motivo de reações inesperadas no seu aparelho. Bom, eu, como eu disse, eu nunca usei. Você tem aqui o One Hand Operation, que você consegue fazer tudo aqui no seu celular apenas com uma mão, com vários gestos. Você tem o Routines Plus, que é um módulo de rotina. Você pode criar sua própria rotina, por exemplo, você pode criar uma rotina para ter um wallpaper de tela inicial durante o dia e um outro durante a noite. Você pode criar uma rotina para ativar ou desativar alguma coisa no seu celular. Você tem o Multi Star, que é uma espécie de multitarefa, mas eu deixei de usar a partir do momento que grande parte dessas tarefas foram incorporadas no telefone de uma maneira geral, no sistema do telefone, sem que você precisasse usar esse módulo. Por exemplo, você consegue dividir a tela, botar um app em cima e um app embaixo. Então, isso você já consegue fazer sem o Multi Star, mas de qualquer forma tem um videozinho já aqui falando sobre ele. o Camera Assistant, que eu quero trazer um vídeo também para vocês, vou primeiro ver se é legal e trago. O Sound Assistant, que você consegue personalizar o painel de volume, você consegue configurar o painel de volume e também otimizar o volume aí do seu telefone. E aí, para baixar é super fácil, você vai ver essa setinha aqui de download, é só você clicar aqui que vai fazer o download. Eu vou parar, tá gente? Porque eu não quero instalar, vamos ver se ele vai parar. Bom, enfim, ele não parou, ele instalou, mas não tem problema. Vou deixar ele aqui. Agora, você pode, por exemplo, se você quiser ver a versão e o que veio de novidade em cada um desses módulos, você vem aqui, ó, em More, e você pode ir na loja, pode desinstalar e pode saber a respeito do aplicativo. Então, Go to Store, ele vai vir aqui para a loja, é só você rolar a tela, você vai ver as novidades de cada atualização e também vai saber quando foi a última atualização. O Theme Park é de 8 de outubro de 2024. Enfim, então é bem fácil, mas como eu falei lá no começo do vídeo, se vocês instalarem o Good Lock e ficar tudo branco aqui embaixo, vai no Play Store, vem aqui na busca e procura pelo Fine Lock. Eu já instalei e você vai abrir, porém, você vai precisar instalar os módulos que não é tão fácil quanto instalar diretamente do Good Lock, mas como eu disse, tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tem gente ainda com muita dúvida a respeito do Good Lock, do Fine Lock, enfim, dá uma olhada lá na playlist, eu vou atualizar os vídeos, mas enquanto isso, dá uma olhada lá na playlist que vocês vão encontrar vídeos sobre todos os módulos praticamente e como instalar e várias coisas, com Androids diferentes, como eu falei, se você estiver com Android 10, se você estiver com Android 11, 12, 13, 14, já tem vídeo para todos eles lá, é só você procurar a sua versão. Então, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho